Ei, o Padre Cistro Romão vivia abençoando quem estava visitando e ouvindo ao seu sermão Todo o povo do sertão que ia pra o juazeiro, industrial usineiro, quem para ele olhou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Quem ia lhe visitar, o Padre lhe abençoava, quando ele ia e voltava, Jesus ia lhe guiar Esse nome de gravar, que ele foi bem verdadeiro, abençoou o rumeiro e pra todo mundo ele olhou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Abençoa o repentista, também o profissional, todo esse pessoal e até quem não tem vista Ele foi um realista, disse ó Deus verdadeiro, abençoai primeiro para quem por mim chamou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Antes da sua partida, ele deu sua benção, pra toda população, entregou a virgem concebida A família reunida, principalmente o vaqueiro, também o fazendeiro, quem a ele conquistou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Quem a ele, quem a ele dá valor, sua benção está recebendo E ele lhe dá, tá vendo a voz de um aboiador Canta com muito amor, como um forte guerreiro Canta até um violeiro, quem nessa hora escutou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Abençoa todo mundo, quem a ele dá valor Abençoa com amor, até mesmo a vagabundo A um velhinho cocundo, que sente até desespero Seja até um cangaceiro, se pé dele perdoou Padre Cistro abençoou o povo brasileiro Não desprezou a ninguém para quem lhe queria Chegava de noite a dia, abençoou pra mais de cem Seu nome hoje vem como um filho hospitaleiro Deixou no mundo inteiro e no mundo inteiro Deixou, Padre Cistro abençoou o povo brasileiro 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 Deixou, Padre Cistro abençoou o povo brasileiro